Dando sequência então ao nosso vídeo anterior, que eu falei pra vocês de 5 coisas que você precisa deixar de fazer para ser um bom católico, um bom cristão. Hoje nós vamos falar de 5 coisas que você precisa começar a fazer para ser um bom católico, tá bom? Uma boa católica, uma boa cristã. Começa a fazer agora. Primeiro, orar. Sim, meu povo, se você não reza, se você não ora, você não tem intimidade com Deus. E quando nós não nos tornamos íntimos da pessoa, nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos falar bem dela, nós não conseguimos nos assemelhar a ela. Então comece. Se Jesus, que era Jesus, que é Jesus, que é Deus, se retirava tantas vezes para orar, quem somos nós para não fazer isso, gente? Ô meu Deus, quanta petulância da nossa parte. Achar que nós não precisamos rezar. Jesus se retirava por horas, Jesus se retirava por dias, ele ficou 40 dias no deserto, em jejum, em oração. E nós, comece. Se você quer ser um bom cristão, se você quer ser um bom católico, comece a orar. Comece a se tornar íntima desse seu Deus que você ama, que você acredita. Dois, fale de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E isso é uma verdade, hein, gente? Observe os seus assuntos. Os seus assuntos é aquilo que você convive, é aquilo que você traz aqui dentro, no seu dia a dia. Não tem como ser diferente. Se você começa a rezar, se você começa a se humilhar a Deus, se você começa a aprender dEle, se você começa a ouvir aquilo que Ele tem para te dizer, você, consequentemente, vai falar de Jesus. Vai falar para as pessoas, lógico, de uma maneira natural, não é nada exagerado, né? Uma coisa assim, fora do contexto. Mas você vai falar daquilo que você tem experimentado. Porque quando nós experimentamos aquilo que é bom, é automático a gente querer passar para as outras pessoas e o desejo de que elas também experimentem, né? Por isso que quando a pessoa tem uma conversão, um encontro com Deus, ela acha que ela vai conseguir mudar o mundo falando, né? Você tem que ir naquele retiro, você não sabe o quanto é bom. Nossa, você precisa ir lá, lá em tal lugar, porque, nossa, Deus é real, lá Ele é presente, você pode até tocar, enfim, né? É um processo, é uma verdade. Quando a gente é tocado por esse amor de Deus, a gente quer transformar o mundo. Mas, fala de Deus, fala do que Ele tem feito na tua vida, fala para as pessoas do que você tem experimentado na sua vida de oração e o que tem acontecido na sua vida através desta oração, daquilo que Deus tem feito, do que Deus tem colocado para você e para a sua família. Gente, fala, professa, então, a sua fé, testemunhe com a tua vida, a tua oração, a tua convivência com Deus. Muitas vezes, São Francisco falava assim, evangelize quando necessário, use palavras. Olha que forte! Evangelize com a tua vida, com o seu testemunho. Se precisar, você usa palavras, senão só as suas atitudes vão falar por si, né? Três, acredite em Deus. Seja aquele católico que realmente acredita. Não é aquele católico que acredita quando está tudo bem, tudo maravilhoso, rezou, fez uma promessa, recebeu a graça, que Deus bom. Mas aquele cristão que acredita em Deus nas horas mais difíceis. Sabe aquela hora que você se sente sozinho, que você fala com Deus e você não escuta mais a voz dEle? Você abre a palavra, você não consegue mais entender o contexto da palavra. Parece que Deus se ausentou. Você tem que ser cristão nessa hora. Acreditar em Deus em todos os momentos. Nos alegres, mas principalmente nos difíceis. Porque, gente, o pecado, as situações difíceis, muitas vezes nos cegam. E aí nós não conseguimos mais sentir, nós não conseguimos mais ver. Mas há tantos testemunhos, gente, de santos, né? Que é nessas horas, você está na própria palavra. Quando eu sou fraca aqui, eu sou forte porque Deus está comigo. Deus está em mim. Deus age em mim, tá? Então nunca, em momento algum do vídeo de Deus, né? Nunca fala que Deus não te ama, Deus esqueceu de você. Confia, confia, acredite e professe em todos os momentos. Como o Jó, que foi provado ao estelo, mas em momento algum renunciou à sua fé. Precisamos fazer isso para ser bons cristãos, bons católicos. Ame as pessoas. Gente, cristão verdadeiro, católico verdadeiro é aquele que ama sem distinção. O que a palavra fala? Ame os seus inimigos. Que vantagem tem você amar aqueles que te amam e que te fazem bem? Amar não é ficar beijinhos, abraços, vem aqui, minha vida, meu... Não. Amar de todo o teu coração para aquela pessoa que te fez o mal e desejar o bem para ela. Desejar que Deus transforme o seu coração. Pedir as bênçãos de Deus sobre essa pessoa. Isso é amar as pessoas. Sem distinção, respeitar as escolhas, as diferenças delas. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua consciência. Não cabe a você julgar, condenar, criticar. Amar as pessoas. Aquelas que são mais próximas, sabe? O teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua sogra, o teu sogro, seja quem for. Aquela pessoa difícil. Você tem que amar. Exercer a paciência. Pedir a Deus por ela. Sabe? Rezar por ela. Isso é amar. Ter a paciência com a tua avózinha, com o teu avózinho, com a tua mãe, com o teu pai que já está de idade avançada e que fala dez vezes a mesma coisa na sua cabeça. Sabe aquele doente que às vezes você tem que cuidar, que já não está mais no seu juízo, né? Está esclerosado, alguma coisa e acaba sendo violento, acaba te agredindo. Amo mesmo assim. Isso é ser semelhante a Deus. Pedir a Deus a graça de um coração cheio de compaixão e de misericórdia. Como tem investido o resto de Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos pedir a Deus. desejar em nós esta verdade para sermos merecedores do céu. E quinto, e último, aquilo que você tem que fazer. Você não vai, gente. Não tem como ser. Quase vocês entenderam, né? Leia a Bíblia. Ô meu Pai do céu, como pode ser bom cristão? Você não lê a Bíblia, gente. Como que vai conhecer Deus? Como que você vai saber o que Deus quer para você? Como que você vai conhecer os ensinamentos, as leis de Deus? Aquilo que Jesus tanto ensinou e ensina. Como você vai saber quantas vezes você tem que perdoar? Quantas vezes você, como você vai saber quem ensinou a tal dessa oração do Pai Nosso, da Ave Maria e tantas outras? Leia a Palavra, gente. A Palavra, ela é viva. Ela é vida. Ela é luz que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. Se você quer ser um bom cristão, se você quer ser um bom católico, tenha a Bíblia nas suas mãos. Manuseie, leia, absorve, se alimente dessa Palavra, gente. Essa Palavra, a Palavra de Deus tem que estar impregnada em nós. Nós temos que exalar a Palavra de Deus. Nós temos que exalar Deus. Nós temos que exalar o perfume de Deus. Onde quer que a gente vá? Como São Francisco, não precisa usar a Palavra, mas com a tua vida, com os teus ensinamentos. É um olhar de misericórdia. É uma mão que você estende para uma pessoa que sofre. É uma caridade, sabe? Sem se bater no peito. Eu ajudo, eu faço, eu pago a Pai. Eu vou nos Vicentinos, dou cesta básica. Não. Sabe aquela coisa de peito de coração, de silêncio? É isso, gente. Quem lê a Bíblia, não conhece, não se torna íntimo de Deus. Então, se você não faz isso, comece a fazer a partir de agora. Tá bom? Tá bom de ler o vídeo? Corre lá, pega a Palavra e comece pelo Salmo. Comece pelo Salmo 1. Sabe lá o primeiro Salmo e leia. Só ele. É rapidinho. E assim, no outro dia, você vai para o 12, no outro dia para o 13. Quando você terminou o Salmo, vai para o Proverbos. Aí você vai para o Evangelho, vai para onde você quiser, mas leia. Vai conhecendo, vai se deliciando das maravilhas de Deus, que é Deus em tudo aquilo que Ele nos deixou. Na Sua Palavra, em toda a criação, nas pessoas, enfim. Tudo que está aí, nesse mundo, foi deixado por Deus e nós temos que tirar o melhor de tudo isso. Então, é isso, gente. Cinco coisas que você tem que deixar de fazer. Está no vídeo anterior. E agora, cinco coisas que você precisa e é urgente fazer para ser um bom católico. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, já sabe, né? Um joinha aqui. Você que está chegando, seja bem-vindo. Se inscreva. E se você acha bom, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas conheçam e também dá uma mexidinha aí, né? Saia um pouquinho da zona de conforto e comece a ser melhor a cada dia. Deus abençoe, gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí